MC Daniel Não, ele não, ele não faria não Não tem nem o que falar Não faria não, já fiz já E agora eu quero, a gente quer fazer uma, nós dois, tá ligado? Tipo uma, a gente fez eu, o PH, a Max Foi um bagulho pra mim muito foda, foi um marco na minha vida, tipo Eu nunca tinha feito música com os mano, tipo um monstro, assim, tipo Tanto como pessoa, como artista, tipo O talento que os mano tem é uma parada que Como foi que você conheceu o Daniel? Mano, engraçado Eu trouxe ele na vitrine Ele não tava estourado Foi bem nessa época, assim, pau, mano Foi nessa época aí com o Tron Baby Ele não, ele tinha, mano Ah, não faz tanto tempo, né? Só que, é que ele estourou estrondosamente em dois dias, né? Sim, é, né? Foi muito rápido Mas ele, ele tinha, acho que, mano Não, ele tinha uns 100 mil seguidores Só que ele não tinha, tipo, o sucesso, sabe? Ele era um moleque que tava Começando, assim, né? Na trilha, igual nós E aí ele escutou uma música minha que chama Freestyle 2022 Que é uma música que tem vários parceiros Tem o próprio Macarraça, tem Tachi Trace, Kian Tem PH também nessa música É como se fosse uma cypher, tá ligado? É uma cypher Com vários artistas muito monstros, tá ligado? Que fez muito sucesso O Rúdios Flaco também, o parceiro Os Naná, da Lua Vários mano meu que tava nesse som Ele ouviu esse som Eu me destaquei bastante nesse som Que foi um verso meio, tipo, porrada mesmo Eu falei da minha mãe, falei do meu pai Falei da minha verdade Foi aí que as pessoas começaram a perceber Pô, esse mano não é, tipo Pô, ele não é um moleque, tipo, bestinho, sabe? Um moleque vazio, um moleque que não viveu nada Ele tem uma vivência pra contar, tá ligado? E foi nessa música Ele escutou Ele chegou na vitrine do jeitão dele Caralho, viado Você é muito monstro Me dá um abraço Ele só olhou pra mim Ele nem me comentou Ele só falou Você é muito monstro Me dá um abraço Sou seu fã, mano Vou fazer uma música Você vai estourar muito Nós tem que fazer uma Tipo, do jeito dele de ser Sim E eu também sou parecido É por isso que nós dá muito certo Tipo, eu sou espontâneo Graças a Deus Deus me fez uma pessoa humilde De entender que Tipo assim Todos nós somos Iguais perante a Deus Então, tipo assim Ele falou, viado Normalmente os manos ia meio que Me estranhar, tá ligado? Porque ele já falou Que isso já aconteceu De ele chegar na má humildade Pô, alegre, feliz De estar trombando tal mano E o mano meio que Sabe? Acontece Eu já fui na mesma que ele Porque eu sou assim também E aí nós se conhecemos Na mesma semana Nós ficamos pro estúdio Ele me mandou A salvação Foi o som que nós fizemos junto Era só eu e ele na época Essa música Ele me mandou o refrão Eu golei no estúdio Na mesma semana Gravei E a sessão ficou parada Papo de um ano Nossa, muita coisa, né? É porque, tipo Na época Demorou mais uns quatro meses Pra ele estourar, assim Que foi a época Que deu o start Pra ele começar a estourar E o bagulho foi Tipo assim Foi rápido E aí ele começou a lançar As músicas dele Que começaram a estourar também O propósito que a gente tinha Pra esse som Era o propósito De colocar mais pessoas A gente esperou o momento certo Pra lançar a música Foi foda O Daniel é bom Sai louco Tchau 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 Tchau